Olá pessoal mais um vídeo da série facilitando o direito penal tema de hoje consentimento do ofendido no direito penal vamos trabalhar como funciona o consentimento do ofendido no direito penal qual a natureza jurídica do consentimento do ofendido pessoal em regra o sentimento do ofendido é uma causa supra legal de exclusão da ilicitude ou seja exclui o segundo elemento do conceito analítico do crime ilicitude agora vamos lá porque é supra legal porque o código penal ele apresenta algumas causas de exclusão da ilicitude nós temos as causas gerais porque estão na parte geral do código penal estado de necessidade legítima defesa estrito cumprimento de um dever legal e exercício regular de um direito já gravei sobre sistemas vou deixar os links aqui na descrição e temos também causas especiais de exclusão da ilicitude causas previstas em alguns crimes que vão excluir a ilicitude exemplo é imagine a gestante cuja gravidez oferece risco para ela para a saúde dela o aborto e funcionaria como uma causa especial de exclusão da ilicitude e temos também o consentimento do ofendido que é uma causa de exclusão da ilicitude criado pela doutrina ou seja a margem da lei e é por isso que ela é chamada de causa supra legal de exclusão da ilicitude mas excepcionalmente excepcionalmente ela pode ser uma causa de exclusão da própria atipicidade quando quando o não consentimento ou seja onde sentimento do ofendido por uma elementar do crime por um elemento constitutivo do tipo vou dar um exemplo vai ficar muito fácil imagine o crime de violação de domicílio no crime de invasão de domicílio o não consentimento do proprietário é uma elementar é preciso que o agente ingresse no domicílio sem o consentimento do dono da casa então se o dono da casa consente a gente não vai estar excluindo a ilicitude lá o segundo substrato do crime nós vamos estar excluindo a própria atipicidade o fato é típico porque não tem nem subsunção formal ouviu com o sentimento aí do proprietário da casa então essa natureza jurídica tá bom para entender o consentimento do ofendido tem que trabalhar com os conseguimos requisitos apresentados pela própria doutrina então vamos lá vamos trabalhar com cada um dos requisitos pessoal já falei primeiro requisito o de sentimento ou seja não consentimento não pode ser alimentar do tipo se for não será uma causa que o dente delicitude e sim uma causa de atipicidade o segundo é que o filho ofendido deve ser capaz ele deve ter 18 anos ou está em plenas capacidades mentais que pode ser maior de 18 anos mas tem uma enfermidade mental que o impossibilite de expressar sua opinião de ter auto capacidade de entendimento e autodeterminação então ele tem que ser capaz primeiro ponto e segundo requisito na verdade terceiro requisito com o sentimento dele deve ser válido o consentimento não pode ser alcançado por exemplo mediante fraude mediante eu mediante do óleo tem que ser pleno tem que ser livre de qualquer intervenção externa com sentimento pleno o bem jurídico deve ser também disponível próximo requisito bem jurídico disponível então o que é bem jurídico disponível então vamos lá é fácil a gente falar de alguns que são disponíveis e outros indisponíveis é fácil falar que o patrimônio por exemplo é um bem disponível então se a vítima por exemplo consentir que alguém vá lá e destrua o carro dela causando dano ao patrimônio beleza patrimônio disponível ela pode abrir mão e pode realmente consentir porque o bem é disponível e eu também tenho exemplos de bens disponíveis como por exemplo a vida eu não posso consentir que alguém vá lá e tire a minha vida não a vida é um bem indisponível não caberia mas tem alguns exemplos que ficam no meio termo ali por exemplo integridade física será que a integridade física é um bem disponível pessoal para doutrina prevalece o seguinte se a lesão for leve e não violar a moral e os bons costumes aí tranquilo lesão leve a integridade física em relação a lesão leve é um bem disponível exemplo é por isso que a pessoa que vai lá furar uma orelha para fazer um brinco uma tatuagem que causa lesões leves não há crime porque é o consentimento do ofendido e portanto é um bem disponível vamos para o próximo requisito bem o bem até disponibilizado deve ser próprio e evidente eu não posso consentir com a lesão bem jurídico de um terceiro se eu posso consentir com a lesão alguém jurídico próprio isso é evidente o consentimento também pessoal deve ser prévio ou ao menos simultâneo a conduta do agente não tem como eu consentir a um crime que já aconteceu se o crime já se consumiu e depois eu vou e coloco meu consentimento lá vai servir no máximo lá na análise de uma punibilidade se a punição vai ser necessário não mas o crime já se aperfeiçoou então só é possível durante a execução ou antes de forma prévia cuidado com isso também pessoal deve ser claro e expresso não existe consentimento tácito consentimento presumido não conseguem ter que ser claro se não for claro não há consentimento e por fim temos o elemento subjetivo o ele aquilo que cabe para as mesmas causas de exclusão de licitude cabe também para o consentimento do ofendido o que é isso o agente que vai por exemplo danificar um patrimônio que a vítima consentiu e deve saber disso ele deve ter a ciência que a vítima consentiu se ele não tiver a ciência ele vai responder o crime imagina o sujeito que vai danificar o veículo da vítima e depois ele descobre uma carta que a vítima deixou abrindo mão falando que poderia no momento que ele praticou a conduta ele não tinha ciência desse consentimento então portanto prevalece que ele vai responder por crime e vai se afastado aí a hipótese do consentimento do ofendido tá bom pessoal então eu quero finalizar aqui com uma pergunta que é a seguinte é possível seria possível o consentimento do ofendido nos crimes culposos e aí veja aqui como é que eu vou consentir por exemplo um descuido de um terceiro mas é possível mas que a gente imagine que não é possível a doutrina traz um exemplo muito interessante imagine o seguinte imagine que o sujeito nosso agente aqui ele está fazendo manobras arriscadas com o carro porque ele acha que ele é um exímio motorista ele convida um amigo dele para sentar ali no passageiro e o amigo consente o amigo fala o seguinte não beleza pode ir se você bater o carro se você tem um excesso de uma imprudência bater não tem problema se machucar não tem problema e é justamente o que acontece o cara lá é para acreditar nas suas habilidades acaba tendo aquela excesso de autoconfiança bate o carro ou seja uma hipótese de culpa consciente ele não quis o resultado ele não assumiu o risco ele foi imprudente bater o carro causando lesões no seu companheiro no passageiro mas o passageiro já tinha consentido com aquilo então portanto caberia assim o consentimento do ofendido pelos crimes culposos tá bom pessoal era isso que eu tinha pra falar é um tema simples é um tema fácil fica aqui as minhas considerações se gostou curta inscreva-se no canal e deixe sugestões para os próximos vídeos tá bom fique com deus bom estudo a todos